E hoje nós vamos aprender a fazer aquela sobremesa tradicional que todo mundo ama, pudim. A receita que nós vamos aprender passou de geração em geração, sempre utilizando os ingredientes disponíveis na propriedade rural. E quem nos ensina é a extensionista da Emater, Denise Fátima Weber Godinho. Então meu nome é Denise Fátima Weber Godinho. Eu sou a extensionista rural social da Emater Municipal de Cochilha. Hoje então nós estamos aqui para juntos realizarmos a receita do pudim da nona. O pudim da nona, na verdade, eu resgatei a receita com a minha mãe, que nós carinhosamente chamamos ela de nona orilda. Esse pudim, ela resgatou a receita com a mãe dela. Certamente veio passando de geração em geração. E o objetivo era também utilizar os ingredientes que se tinha disponível na propriedade rural. Então para nós realizarmos essa receita do pudim da nona, nós vamos utilizar os seguintes ingredientes. Seis ovos inteiros. Duas xícaras de açúcar. Que na verdade, uma xícara vai então juntamente com os ovos e o leite. E uma xícara é para caramelizar a forma que vai então receber o pudim. E mais uma colher de sopa de farinha de trigo. E 600 ml de leite fervendo. Ele tem que estar fervendo. Também é um segredinho para o pudim da nona. Então um dos primeiros passos, nós vamos utilizar uma xícara de açúcar para caramelizar, na verdade, a forma de pudim, a pudineira. Vamos colocar então, até podemos colocar uma parte para facilitar mais o açúcar a derreter. Vamos para o fogo então, um fogo baixo. Colocamos aqui então a forma e cuidar o tempo todo. Com o auxílio de uma colher, vamos cuidar o açúcar para ele não ficar queimado demais. A cor, na verdade, tem que ser um marronzinho bem clarinho. O interessante é você conseguir mexer desta forma o açúcar, não utilizar a colher quando ele começa a derreter, porque pode o açúcar embolar. Então vamos derretendo aos poucos, colocamos mais ou menos a metade do açúcar na forma e logo que começar a derreter, vamos colocar a outra metade da xícara de açúcar. Esse processo vai formar então a cauda do pudim, dar aquele aspecto brilhante no pudim e facilitar também para desenformar. E também uma dica interessante é não utilizar muito açúcar. Uma xícara é o suficiente para que a gente possa caramelar a forma na parte central e ao redor. Olha, já está quase, na verdade, derretida essa primeira parte do açúcar. Então, nós vamos colocar a outra parte. Eu posso até retirar um pouquinho a forma e colocar o restante do açúcar. E vamos de novo para o fogo, realizando o processo então de derreter. Isso não é difícil, é muito fácil, apenas a gente tem que ter o cuidado para não se queimar. Então, por isso, tem que fazer com calma, devagar. Usar uma luva também, como eu estou utilizando. Na verdade, cada dona de casa tem já a sua forma de realizar esse processo de derreter o açúcar. Então, começamos a, na verdade, colocar esse caramelo aqui, a caramelizar a forma, todo ao redor e no meio aqui também. Aos pouquinho, fora do fogo, você vai girando a forma e passando o açúcar derretido. Forma aquela calda bonita, brilhante, deixa o pudim muito bonito com essa calda. Continuando então o processo para a gente fazer o pudim da nona, nós vamos utilizar seis ovos inteiros. Então, com as gemas e as claras. Colocamos aqui nessa bacia os seis ovos inteiros. Vamos bater um pouco, pode ser com uma colher grande, um fuê, como eu tenho aqui agora. Vamos procurar misturar um pouco, então, as gemas e as claras, que foram seis. E, em seguida, vamos acrescentar a outra xícara de açúcar. Vocês lembram, uma foi para caramelizar a forma e a outra vai aqui juntamente com os seis ovos. Colocando então, pode ser de uma vez só. Vamos colocar o açúcar, já colocamos na verdade, e vamos mexer novamente mais um pouco. Uma batidinha. A batidinha não tem necessidade de ir para liquidificador ou batedeira. É muito prático de ser feito, então, o pudim da nona. O pudim da nona, a nona orilda, a minha mãe, então, que certamente aprendeu com a mãe dela e repassou para mim. Agora, nós vamos colocar apenas uma colher rasa de sopa de farinha de trigo. Por que a farinha de trigo? É para que o pudim ajudar, na verdade, a dar um pouquinho de consistência no pudim. Quando você vira na forma, é claro que com os ovos, o leite, o açúcar, principalmente os ovos, e depois vai em banho-maria, tudo, o tempo de cozimento é o que vai firmar. Mas essa colher, sopa de farinha de trigo, é para ajudar também na consistência do pudim. Então, vamos colocar... Aqui nós temos, então, apenas uma colher de sopa rasa. E tem que ser... Essa receita é farinha de trigo. Misturamos novamente. Bem misturadinho. E vamos colocar agora, sobre essa mistura aqui dos ovos e da farinha do açúcar, o leite fervendo. Não pode ser morno e nem frio. Ele tem que ser fervendo. Vamos, então, colocar o leite fervendo. Misturamos novamente. Então, aqui já estão todos os ingredientes. Muito prático e fácil de fazer. Após misturar bem o leite, vamos colocar na pudineira. Essa mistura. Então, colocamos a mistura do pudim, da nona, na pudineira. Que já estava caramelizada. Agora, vamos colocar a tampa. Fechar bem. Então, agora, nós vamos levar para a panela, em banho-maria, em torno de 40 minutos. Vamos colocar a água já fervendo. Essa quantidade de água, você, na verdade, tem que cuidar. Que não pode ser muita água. E essa água, de repente, no momento que começa a ferver, ela borbulhar. E entrar para dentro da pudineira. Então, a gente coloca um pouco da água. E leva o pudim para dentro da panela. Em torno que fica dois dedos, na tua pudineira, três dedos. Uma dica, na verdade, é a prática de cada uma de vocês. Agora, vamos ligar, então, o fogo. Não precisa ser um fogo muito alto. E vamos cozinhar por 40 minutos aqui nesse processo. Pode colocar a tampa, até se quiser colocar um paninho aqui de prato sobre a tampa. Ficar batendo a tampa, fazendo aquele barulhinho, né? E vamos deixar, então, já marcamos o horário. Em torno de 40 minutos. Uma dica também é nós colocarmos ou umas gotas de vinagre ou um limão, um pedaço de um limão, uma fatia de limão, na água. Para que isso? Para que a pudineira não escureça, né? E depois a gente tem dificuldade de lavar, quem gosta de deixar bem brilhante, né? O alumínio. Na verdade, daí eu sempre coloco um pedacinho de limão na água para que a pudineira não fique escura, né? No processo de fervura aí de 40 minutos. Então, depois de estar cozido o pudim, 40 minutos, nós podemos fazer um teste. Tirar do fogo, né? Com todo cuidado. Colocar uma faca, né? Fazendo o teste. Se a faca sair limpinha, é porque o pudim já está pronto. Aí deixamos ele ficar morno e após levamos para a geladeira de 10 a 12 horas para servir bem gelado. Após 12 horas na geladeira, nós vamos, então, desenformar o nosso pudim. Vamos utilizar um pirex, como vocês têm em casa, né? Aqui está, então, olha, já formou até a calda aqui com todo esse tempo de geladeira. E vamos desenformar. Coloca o prato sobre a pudineira. Lá vai, então. Um, dois, três. O nosso pudim está pronto. E, então, nós estamos aqui com o nosso pudim pronto, né? Desinformamos. E, se vocês gostaram da nossa receita do pudim da Nona, podem fazer, então, para a sua família nos finais de semana ou aniversários. E o objetivo maior, na verdade, é o resgate das receitas da família, dos nonos, das nonas, das vovós. Façam isso, porque é muito importante a gente fazer esse processo, né? Saber que também elas tinham a sua forma de agradar a família com um doce simples, gostoso e aproveitando os ingredientes lá da propriedade rural. E, então, vamos lá.